Olá amigos do site Notícias da Hora, eu estou com o deputado Luiz Che, do PDT, líder do governo na casa. Deputado, qual a avaliação que o senhor faz aí? Primeira vitória sua como líder do governo, que é aprovando aí a reforma administrativa enviada pelo Palácio Ribeirão. Olha, primeiro é agradecer os ministros da base, os deputados da base, agradecer os deputados da oposição, que nesses dias aí a gente construiu junto. Lógico que teve uma votação de destaque, também que considera inédito dentro da casa, eles não concordando com tudo que se tinha na reforma, mas o importante é ressaltar que conseguimos aprovar a reforma por unanimidade. É uma construção, é um novo modelo que a gente está adotando junto com os deputados, e a gente dialogar o máximo possível para receber as sugestões, para poder fazer as emendas, para que a gente saia com um projeto mais enxuto. Eu acredito que após essa aprovação, a máquina do governo se ajusta, porque a reforma passada foi feita, na minha avaliação, um pouco equivocada, na ânsia de acertar, mas na condução desses quatro, cinco meses de governo, você ajusta a máquina, e tenho certeza absoluta, com esses jazustes agora, o governo vai ter condições de sair dessa agenda política e partir para uma agenda institucional, de fazer uma pauta positiva, já visto a questão dos ramais que já foram indicados hoje, da entrega do projeto na Caixa Econômica, e tantos outros ainda que vêm pela frente. Mas o desafio é grande, não é fácil, a situação econômica do Estado como do Brasil é uma situação difícil, mas a gente precisa construir e melhorar a vida do nosso povo acriano, que tanto lutou para ser do Brasil.